Eu acho que é um sol, tá vendo? Ai, cara, tá aqui. Não deu um sol, tá aqui. Caraca, moleque. Galera, gente. Que merda, galera. Que merda. O que é isso? Galera, eu sota, mano. Ele tá muito louco, mano. Eu sota, velho. Eu não sei se esse aqui foi o meu último vídeo, velho. Na moral. Eu amo todo mundo. Amo vocês, de verdade, mano. Tamo junto, galera. Eu não sei se a gente vai sair dessa, mano. Eu não sei se a gente vai sair dessa, mano. De novo, mano. Ele tá vindo pra cá, mano. Mano, fudeu. Vou mais pra lá, mano. Vou mais pra lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Galera, a gente nunca veio pra cá, mano. Sem saída. Sem saída? Nada. Engraindo. Nada. Cam!